Muito bem, é de noite, estamos no ar e estamos em casa, mas não deixamos de estar no ar nesse tempo maluco aí de coronavírus. Eu mesmo fui na farmácia, não achei máscara pra comprar, tá em falta. Alguém aqui conseguiu comprar máscara? Não, eu não sei também. Agora eu pergunto, como é que o Diguinho, um gordo desse, uma bola de cebo dessa, que faz parte do grupo de risco, vai sair na rua sem máscara? Como é que você faz, Diguinho? Não, mas a gente, eu no caso, eu vou confessar, porque estou muito deprimido e tenho muita saudade das minhas meninas, minhas meninas da noite, essas coisas assim, sabe? E assim, eu estou fazendo máscara homenageando cada uma delas, olha essa aqui que eu fiz. Quero ver. Vai se catar, cara, vai que mate o rabo, idiota. Que babaco. Que idiota, velho. Que imbecil, cara. Cara idiota, não é Guilomar, vai se catar. Muito boa, Diguinho, mandou beijo essa velha. Vai se ferrar, vai se ferrar. Ela está assistindo, viu? Minha mãe está assistindo agora. É importante demonstrar amor nesse momento, parabéns. Olha só, pessoal, enquanto isso, no mundo, muitas pessoas têm improvisado máscaras porque não estão encontrando. Olha essa daqui, ó. Essa foto aí caiu na internet, ó. Essa máscara, essa máscara é boa porque tem boca suja. Quem gostou dessa? Toquem aqui. Você é boca suja? Olha aí a máscara que você vai usar. Que piador, né, hein? Vai, Léo, gordo. E o Léo? O Léo está fazendo um pouco de máscara. Olha, acho difícil essa máscara deter o corona, mas acho que vai deter gente. Olha aí. Gostei. Quem que é essa daí agora? O que é isso? É o Modis? É Modis? É absorvente? Meu Deus. Olha aí. Essa aí é boa porque se sangrar o nariz já fica seguro, né? Putz. É pra quem tem a língua pra fora, assim. Essa máscara é boa pra quem está desbençada. Pra quem está desbençada. Usa essa máscara. Ô, Léo, você está saindo na rua? Como é que você está fazendo, velho? Cara, eu estou improvisando. Vou até... Alô? Alô? Faca. Estou ouvindo. Não paga a internet. Danilo, eu estou improvisando máscara aqui. Aliás, tem uma bem fácil. Vou ensinar como fazer. Você precisa de algo pra proteger o rosto, né? No caso, usei uma cueca aqui. A faca vai precisar cortar. Esse pote aqui pra fazer uma proteção pro olho. E um respirador, porque o vírus também vem no ar, né? Então essa lata aqui, quer ver? Você só precisa cortar e aí essa parte aqui você só encaixa na ponta. E olha só. Uma máscara caseira que dá pra qualquer um fazer com o que tem em casa. E você fica seguro. Olha aqui. Olha só. O Léo travou? Travou? Caiu? Ixi. O Léo caiu. Infelizmente o Léo caiu. Olha aí. O Léo não paga a internet em casa. Que fique claro pra todo mundo. O Léo não paga a internet. Ele rouba o Wi-Fi do vizinho. E não consegue nem fazer a live pro The Noite. E você, Juliana? Você tá improvisando máscara? Como você tá? Eu tô. Mas antes de qualquer coisa, eu quero anunciar que já tem patrocinadores aqui no meu bar. O primeiro que tá patrocinando é o Mingau. Com a cerveja dele. O Mingau é o primeiro patrocinador que anuncia com a Juliana. E certamente não paga o anúncio. Você pode ter certeza que ele não está pagando esse anúncio. Mas você tá improvisando máscara? Como você tá fazendo? Na verdade, eu sempre improvisei, né? Ah, ah. Ó, deixa eu te dar uma dica. Quando você for usar essa máscara, não use a camisa do Corinthians. É, né? É uma informação. É uma outra. Pode parecer outra coisa, Juliana. Eu vou anotar essa dica. Se você usar os dois juntos, o pessoal vai sair correndo, mas não é com medo do corona. É com medo de assalto. Ou é a camisa do Corinthians ou é a máscara. Os dois juntos, não. E você, Murilo? Tá improvisando? Você tá improvisando máscara? Que coisa foi essa, hein? Eu adorei, Diguinho! Nossa, eu sou todo ângulo, hein? Tonto! Você tá parecendo com o Kung Ninja Gordo, aquele filme com essa máscara aí. Kung Fu Panda. É o Kung Fu Panda. E a sua máscara, Murilão? Como é que você tá fazendo com essa aí? Tô tentando usar essa Havaiana, porque eu só tenho chinelo. Então, eu tô tentando com chinelo aqui, mas não chega na orelha, entende? Então... Ah, mas dá um jeito. É, não, dá um jeito. Como um elástico, assim, ou então... A máscara é boa que mata o vírus de fedor. Ele tá impossível! Obrigado. Eu não tenho máscara, mas eu tenho uma coisa melhor pra me proteger. Que é a faca do Tiringa. Eu, quando vou sair na rua, eu abro isso daqui, pego a faca do Tiringa aqui, ó. Tá bom? Essa faca que o Tiringa me deu e quero ver o coronavírus se meter comigo aqui. Essa faca aqui mata até o corona. Cara, vai dar uma facada, mano, no corona. Eu quero terminar aqui sugerindo pra vocês. Eu já tenho a faca do Tiringa pra me proteger, mas eu quero ver com vocês uma sugestão. Se vocês forem no mercado, essa roupa aqui é boa usar, ó. Tá vendo? Ai, eu achei tendência. Eu gosto. Eu gosto. Olha aí que maravilha. Maneiro, hein, velho? É proteção, né? É importante se proteger. Eu usaria, eu usaria. Muito bem. Quem aí quer pedir a reprise hoje? Eu gosto de uma reprise que eu gosto, que eu queria ver. Pode pedir? Do Daniel Zuckerman. Eu acho ele engraçado. Eu acho o Daniel Zuckerman engraçado. Eu queria ver. Ah, o dia que ele foi engraçado foi o trote que a gente aplicou nele. Vamos reprisar, então. E eu vou aproveitar e reprisar a estreia do nosso cenarinho no Late Show. A gente trocou de cenário em determinado momento. Vamos reprisar, então, a primeira vez que as crianças pisaram no cenário desse Late Show aí. Vamos lá. Fofo. Fofo.